Um deles entra ali com uma camisa de motorista por aplicativo. O outro vem com um uniforme, é um uniforme escolar do ensino municipal aqui de Fortaleza. Tudo isso é pra não levantar suspeita. Eles usam de tudo, né, pra tentar fazer com que você relaxe e seja pego pelo efeito surpresa. O último aí que estava com a fardinha do município, ele puxa a arma, uma arma longa, de dentro de uma bolsa. Melhor do que eu falar, é você ver, você vai ver as imagens e a reportagem de Emanuela Braga, na tela. A câmera de segurança do estabelecimento mostra a chegada dos dois assaltantes em uma motocicleta. Observem que o garupeiro é o que desce mais rápido e entra na farmácia. Logo em seguida, o outro piloto da moto vai e entra também. Já dentro do estabelecimento, é possível observar que o que está de roupa laranja puxa uma arma longa que estava escondida dentro da mochila. Ele logo aponta a arma para as pessoas que estão no balcão. Veja no detalhe da imagem que todas as pessoas são obrigadas a deitarem no chão. Logo em seguida, já aparece na imagem o homem de camiseta preta. A ação criminosa aconteceu depois das 15 horas numa farmácia que fica localizada aqui na Avenida Pompílio Gomes. Esse trecho onde nós estamos ainda é bairro Passaré. A informação que nós temos é que nada intimidou a dupla criminosa que, mesmo sabendo que haveriam entregadores, haveriam homens dentro da farmácia, o pessoal não se intimidou, possivelmente por estar aí com essa arma longa que a gente mostra para vocês e, obviamente, acaba por intimidar qualquer pessoa. A informação que nós temos é que da farmácia foi levada uma quantia em dinheiro que estava no caixa. Como tinha mudado o turno dos funcionários, boa parte do dinheiro também já havia sido levado. Na verdade, nem tanto assim, porque os pagamentos são feitos de forma eletrônica. Aparelhos telefônicos das pessoas que trabalham no estabelecimento e também foram levados vários produtos da farmácia. A ação durou em torno de cinco minutos, não mais que isso, segundo o que nos foi informado, mas foi regada muita violência, como a gente está vendo, e pressão psicológica, na verdade, para as pessoas que estavam trabalhando no momento em que esses dois assaltantes chegaram no local. Vocês estão vendo aí no detalhe da imagem que eles passam a pegar os objetos pessoais dos funcionários e também eles passam a pegar vários objetos da farmácia. Aí vocês veem que tudo eles vão colocando dentro de sacolas, escolhendo tudo o que querem e logo em seguida vão embora. Dois detalhes que a gente tem que observar. O homem que está de roupa laranja, ele está com um uniforme de escola da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Já o outro assaltante está com a blusa de motoqueiro por aplicativo. São com essas imagens aí que a polícia está trabalhando para tentar saber quem foram os responsáveis por esse assalto a essa farmácia no meio da tarde aqui na Avenida Pompílio Gomes. Uma avenida que é bastante movimentada, em que existem vários comércios, muitas residências também, mas vários comércios. Nós estamos a dois quarteirões da Arena Castelão e os bandidos não se intimidaram, vieram, assaltaram e levaram vários produtos desse estabelecimento comercial. Se você conhece essas pessoas, sabe algum detalhe de quem estava trafegando nessa moto ou reconheceu alguma característica que possa ajudar a polícia a chegar até esses dois assaltantes, você pode ligar de forma anônima para o 190 ou para o 181. Temos a informação que essa dupla criminosa tem agido nos bairros Passaré, Conjunto Palmeiras, São Cristóvão, sempre fazendo assaltos desta mesma natureza. Só mesmo com a denúncia anônima, a polícia vai conseguir chegar até essas pessoas de maneira mais rápida. Emanuela Braga para o Cidade 90. Emanuela Braga para o Cidade 90.